A minha história cabe o rote do meu coração Vou estender um pano mais bonito Feito na ilha de Nova Caracal Um papo de japaio de naviola Com verdade, jane, jane, homem pra chegar E eu parei ao bloco o seu vestido Sonho e rio de uma boa parte do meu chão Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha casa Pra me continuar Eu não sei, eu só, pela noite Que tem moleque, fica toda boa Eu não sei, eu só, pela noite Eu não sei, eu só, pela noite Eu não sei, eu só, pela noite Preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo Eu não sei, eu só, pela noite 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 Eu não sei, eu só, pela noite